Fala família Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, antes de passar o tema da review, já vou falar aí. Dá o like, compartilha, se inscreve, deixa o seu comentário, porque se vocês ajudarem eu a bater os mil inscritos, além do sorteio que vai ser feito da Steam Zeitgeist no dia 19, que tá na nossa página do Facebook, quando bater os mil inscritos eu vou trazer mais um sorteio legal aí pra vocês. Então, dá aquela forcinha e queria passar uma informaçãozinha rápida, que é, muita gente não sabe que atualmente eu moro no Rio Grande do Sul e vivem me pedindo pra eu gravar com uma galerinha diferente, enfim. Em breve eu vou começar a gravar com o pessoal daqui, mas eu ainda não comecei a gravar porque grande parte dos meus amigos, dos lojistas, enfim, dos que eu tenho amizade, são de São Paulo. Então, pra solucionar esse problema por enquanto, eu vou lançar um novo quadro que provavelmente vai estrear na quinta-feira, que é uma interação minha com quem é inscrito e quer participar dos vídeos. Então, a gente vai fazer uma gravação online, vamos dizer assim. Não vou dar muito spoiler de como vai ser, qual vai ser o nome do quadro, que é pra vocês acompanharem. Se o quadro virar, toda quinta-feira a gente vai começar a lançar esse novo quadro. Então, sem muito mais enrolação, a review hoje é Famosos que Fumam Narguile. Por que que eu trouxe? Me pediram pra gravar um vídeo sobre isso. Então, eu fiz uma pesquisa, trouxe alguns famosos nacionais e internacionais que já saiu alguma matéria, alguma coisa referente a eles fumando narguile. Então, pra você não falar que eu tô denegrindo a imagem do seu fã, do seu ídolo, enfim, que você é fã da imagem do seu ídolo, ah, vocês entenderam? Eu vou deixar o link na descrição e vou postar aqui no videozinho a fotinha de cada um deles. Então, vamos mostrar o setup do dia, soltar a vinheta, mas antes de tudo, se você faz parte do mundo do Narguile, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Vamos lá, galera! Com quem a gente vai abrir a nossa lista de famosos que fumam narguile? Vamos começar com o MC Dudu, cantor de funk, inclusive ele tem um canal de narguile no YouTube. Então, ele é o primeiro da nossa lista. Vou deixar aqui a fotinha dele em algum dos cantos da tela e a foto dele fumando narguile, ou dos vídeos dele, enfim. Ele vai abrir a nossa primeira lista. Porque todo mundo já sabe que ele fuma narguile. Partindo pro segundo da nossa lista. Alguém que provavelmente todo mundo já sabe que fuma narguile entre várias outras coisas e usa várias coisas. que é a Lindsay Lohan, saiu uma matéria aí dela fumando narguile e nada que a gente já não esperasse. Afinal, quem conhece pelo menos o nome Lindsay Lohan já sabe ao que é associado. Tá aí a fotinha. Partindo para o próximo da nossa lista, eu não considero uma pessoa que fuma narguile, tá? Mas eu resolvi colocar na lista porque, assim, a matéria diz que fuma cigarro eletrônico. Mas a imagem, claramente, pra mim, é um vapor. E como o vapor tá muito associado a esse mundo narguile, eu resolvi destacar o Leonardo DiCaprio. Aí na fotinha, como vocês podem ver, ele tá segurando na mão e dá pra identificar como um vapor. Então, não é narguile, mas eu resolvi colocar porque é o Leonardo DiCaprio. Então, ele também faz parte dessa nossa lista de hoje. Agora, o próximo da lista vai ser um cara que, assim, eu vi a reportagem, eu li a imagem, eu não sei se realmente é ela. Mas ele, na verdade, né? Mas eu resolvi colocar porque é o que a matéria diz, que é o Luan Santana. Ele tá aí na roda de amigos, né? Com a mangueira na mão. E deu uma boa polêmica aí, pelo que eu vi na reportagem. Então, ele também faz parte da nossa lista de hoje. Quem é o braço da nossa lista? Esse foi um pouquinho mais difícil de achar uma matéria dizendo referente a narguile. Porque ele teve várias e várias matérias falando que ele fumava isso, fumava aquilo. e eu realmente não achei alguma sobre narguile. Até que eu achei uma específica que diz claramente que ele fuma narguile, que é o MC Gui. Pelo que eu vi, gerou muita polêmica, porque muitos fãs ficaram tristes, vamos dizer assim. Então, eu resolvi trazer aí só porque eu achou uma matéria concreta. Então, se você não tá registrando o que eu tô dizendo, tá aí a imagem e o link pra você poder acessar a matéria e acompanhar um pouquinho mais de perto. Galera, outro também que tá aqui na nossa lista é o Ronaldo Fenômeno. Já acharam ele com outras coisas piores do que narguile em um quarto com duas pessoas? Então, hoje ele vai aparecer aqui fumando narguile e na matéria diz Ronaldo Fenômeno fuma narguile e ao lado dele o cacá. Tipo, por que o cacá tá ali? Por que eles tacaram o cacá? Eu não sei. Parece que ele tá usando o crack. Mas, enfim, ele tá na nossa lista fumando narguile e o cacá tá do lado dele. Outro que talvez vocês conheçam, mas não saibam quem é, é a Geisa Ruda. Ela também tá na nossa listinha de hoje. Se você não conhece ela, nunca só ouviu falar do nome, não pesquisa na internet pra você não se decepcionar, porque é melhor imaginar que ela fuma só narguile e é uma pessoa... Isso daí, fuma narguile. Não vamos falar do passado dela. E vamos partir para o próximo da nossa lista. E que, na minha opinião, é o último e também o mais principal, que é a Kate Perry. Por que que ela é a última e por que que ela é a principal? Porque a matéria não destacou o narguile como prioridade. Ela postou... Tiraram uma foto, postou, enfim, uma foto fumando narguile, só que na foto ela estava deitada meio que como uma sereia, né? Porque lá dela tem uma mulher vestida de sereia, toda de preto, enfim. E apareceu a calcinha dela. Então o foco da foto foi a calcinha e não o narguile. Mas teve a menção do narguile. Então eu trouxe ela como a número 1 aqui da nossa lista e pra você ver a calcinha dela também. Então, galera, esse foi o nosso tópico sobre os famosos que fumam narguile. É muito difícil achar realmente isso porque eles fazem muita apologia ao narguile. Dizem que narguile é uma coisa ruim, não sei o que e tal. Então fica difícil de achar e fica difícil você conhecer algum famoso que poste foda assim. Porque acaba denegrindo a imagem deles. Porque a sociedade realmente não sabe o que é o narguile. Então, se vocês acessarem os links que eu vou deixar, vocês vão ver que nas reportagens eles falam do narguile como algo muito negativo. Então, provavelmente por isso que a gente não saiba da existência de grandes famosos aí mais conhecidos que fumam narguile apesar de eu acreditar que muitos fumam. Então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já falei. Ajuda no like, no comentário, no compartilhamento. Afinal, além de me ajudar muito, vocês vão se beneficiar com aquele sorteio, ganhando aquele setup, ganhando aquela essência, o carbão que vocês usam aí diariamente. Então o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos que vamos, família Dunia!